Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Bezerros, Pernambuco. Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal. Quero mandar aqui um alô para o meu amigo Salvador Nascimento e um alô para Rivonaldo Ribeiro lá em Cansanção, na Bahia. Inclusive o Rivonaldo Ribeiro, ele tem um canal no YouTube, é o canal da criação ICIA. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá no canal do Rivonaldo, fica à vontade. E vamos lá o preço do gado. Bom dia, Tiago. Bom dia, Luiz. Primeira? Tudo bom aí, Márcio. Ô Tiago, tem quantos aqui? Eu acho que são 12. 12? É. Fechando uma média de quantos arroba um pelo outro. É um gado que sobe de 12 arroba. 12, né? É. E o preço? Esse é um gado que eu estou pedindo a R$ 3,67. R$ 3,67. É. A maioria é mestiço de holandês, né? Tem um ou outro, o outro é mais... Tem um sanguizinho mais do negócio. Tudo do gordo, né? É um gado do mercado, é um gado bom, né? Tem um gado bom, né? Tem um choro, né? Tem, tem um arroba, né? Tiago, faça o contato aí, por favor. É, o DDD 81. Aí bota o 9. Aí 9, 5, 10, 39, 24. Alô, Tiago. Boa feira, fica com o beijado. Tudo bem. Bom dia, Milton. Bom dia. Tudo bom? Quanto é esse boi? O boi é R$ 5,00. Tá fechando quantas arrombas esse boi? R$ 1,00. R$ 1,00. Ô, Milton, e os nelores, hein? Os nelores é R$ 3,300. R$ 3,300. R$ 3,300. R$ 1,00. Aí é pior. Ô, Milton, passa o contato aí, por favor. É, 9, 3, 8, 3, 21, 4, 6. 9, 3. 9, 9, 3, 21, 4, 6. 8, 1, né, Milton? 8, 1. Valeu, bicho. Valeu, bicho. Bom dia, Genivan. Bom dia, Luiz. Primeira de luxo. Primeira de luxo. São quatro daqui, Genivan? 24. Uma média de quantas arrombas esse boi? Uma faixa de R$ 7,68. R$ 7,68. E o preço? O preço é de vender a R$ 2,300. R$ 2,300, né? R$ 2,300, né? R$ 1, Akbar. O chefe doi para a R$ 1, titania? R$ 2,300. R$ 1,000, né? R$ 1,500. R$ 1,500. R$ 1,500æ. R$ 1,500. Tô, 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 tô Eu vou passar por pedindo Vai passar por pedindo para ver Boa 9,5,6 9,5,6 9,5,6 9,5,6 9,5,6 9,5,6 9,5,6 9,5,6 9,5,6 4, 10, 7, 6, 8, 1, 8, 1, valeu Genivan, boa feira, um abraço, boa feira pra todo mundo, se Deus quiser né, bom dia Edson, bom dia, tudo bom, primeiro, trouxe quantos hoje, 2,20 aí, 2,20 né, a partir de quanto tem negócio aqui, a partir de 1,500 né, os dois, 1,500 os dois né, cada um, cada um né, o aparelhinho passa 3,000 aí, 3,000, esse boi passa 5,200, esse boi fecha quantos quilos, 15 arroba, 15 arroba né, aí tem esses dois garrotos aqui ó, aí 2,300, 2,300, essa bezerrada menor né, aqui é assim, menor não, esse já maior do que esses pequenos, essa aqui né, é 2,200, A roupa do boi gotar com o mojo, 2,900 aqui, 2,900 aqui no bezerro, aí tem essa vaca parilha, essa pretinha é a dela é, é, Olha o que pegou a ver, o vizinho dela é esse que correu aqui, é, qual o preço dela, Edson, quantos quilos tem essa vaca, uns 8 milhão, cada um 8 milhão, uns 8 milhão, uns 8 milhão aqui ó, e essa pareinha, 6,5 milhão da pareia, 6,5 milhão da pareia, Qual o leite da vaca, está dando uns 8 milhão, 8 né, é, quantas crias, primeira crias, primeira crias, Novelha ainda né, esse é o carro de 4 mil, Esse aqui ó, 3,500, Esse pintado, 3,500, Passa o contato aí, por favor, macho velho, Contato, DDD 81, 9937, 2504, Fala com Edson, fica com Deus, boa feira, Um abraço, Bom dia Antônio, Caba bom forrozeiro, Caba perigoso, E aí Wosco, primeira, Firme e forte, Tem quantos aqui Wosco, 14, 14, e os menores estão na base de quantos, 1800, A partir de 1800 né, 800 a 300, E esses maiores fecham quantas arroba, 10 arroba, 10 arroba né, Na média de 3,5 né, É, Vamos dar um giro neles, E os menores 2 e, Os menores são 4,2 e 400 né, É, É, Roteiro da rua, Da região, Tudo da região, Tudo de porte, Vamos ver esses meninos aqui pra andar, Passa o contato aí, por favor, macho Nós dois, cinco, quatro, dezoito, trinta e sete Oito, um, pré-fix Valeu, chefia Valeu, Antônio Valeu, chefe Eu marquei joia ali E esses três aqui Três machos, é? É, três machos Se comprar os três, tem um choro, né? Tem, tem não A gente é na hora Valeu Valeu, meu amigo Bom dia, Bruno Bom dia, mano Bom dia, Rinaldo Bom dia Primeiro Tem quantos aqui, Sando? Não, Bruno Tem oito Tem quatro bezerros e quatro garros Os bezerrinhos estão a partir de quanto? Os bezerrinhos vêm da mil e oitocentos Mil e oitocentos Esses dois, esse E os quatro pequenos E os quatro maiores Fechando quantos quilos Esses maiores Três, 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 né? Ó, Bruno, passa o contato aí, por favor Nove, quatro, cinco, nove, cinco, 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 dezoito Oito, um, pré-fico Valeu, chefia Valeu, obrigado Obrigado, senhor Bom dia, Marinho Bom dia E aí, Edson? Novo? Primeira Vamos aqui Marinho Doar aqui De milho aí, ó E essas vacas, Marinho? Tá, como? Tá bom Essa preta é solteira Solteira Três, duzentos Fechando Fechando quantas Arrubas Essa vaca Essa preta E as garrotinhas Tá, como? Garota? Hum E os garrotos E os garrotos Três, duzentos Fechando quantos quilos? Garotos Hum Na média A dois, duzentos A dois, duzentos Dois, duzentos, né? Eu tinha dito Três, duzentos Dois, duzentos Fechando quantos quilos? Novo arroba Ô Marinho Ô Marinho Passa o contato aí Por favor, macho aí É o Nove, nove, dois, meia, quatro Dezesseis, quarenta e dois Oito, um, o prefixo É Valeu Marinho Valeu Bom dia Bom dia, seu Bil Bom dia Primeira de luxo E apoio Vivendo e achando bom E apoio Tem que ser, né? Tem quantos garrotos aqui, seu Bil O meu tenho seto, seis E um raca parida A quinzinha parida aqui Tá na média de quantos, seus garrotos? Na média De dois e pouco De três Dois e quatrocentos? Dois e trezentos Dois e trezentos, né? E essa nuvilinha? Nuvilinha é cinco mil Cinco mil com esse piseirinho aqui, né? Lindo aí Então, os seus Partem de quatro De dois e trezentos Quais são os seus aqui, mais ou menos? Eu Quais são os seus aqui, mais ou menos? O meu Esse daqui É um Esse aqui é um, né? Eu dou pra tudo isso, meu Eu dou pra tudo isso Eu dou pra tudo isso Ô, Dom, o teu tá na média de quatro Eu dou pra tudo isso Não, mas você faz o seu Esse aqui é o meu Dois e coisa Esse aqui é o meu Aqui é a nuvilinha Esse outro Esse aqui Deu pintado Então, de Bil A partir de dois e trezentos E a vaca é cinco contas A vaca não, a nuvilha, né? A vaca é a nuvilha Ô, Bil, posso contatar aí, por favor? Ó, né? Ó Dois Oito, dois Trinta e quatro Zero, zero Oito, um, o prefixo Isso Valeu, Bil Valeu, meu bem Um abraço, fica com Deus Fica com você também E um bom dia de trabalho Igual Estamos finalizando mais um vídeo E até o próximo, se Deus quiser E até o próximo, se Deus quiser Oh, se Deus quiser O seu Obrigado.